a paz do senhor a todos boa noite estamos iniciando mais um momento de fé hoje 18 de julho o projeto a marca da promessa inicia a leitura no livro de atos capítulo 9 versículo 5 e a palavra diz ele me perguntou quem és tu senhor amém e graças a deus o mistério de crer este é o tema do devocional de hoje pelo milagre da redenção saldo de tarso foi instantaneamente transformado de fariseu severo e obstinado o humilde dedicado escravo do senhor jesus não há nada de miraculoso ou misterioso nas coisas que conseguimos explicar controlamos aquilo que somos capazes de explicar consequentemente é natural que procuremos explicação para tudo não é natural obedecer nem desobedecer é necessariamente pecado não pode haver verdadeira desobediência nem virtude moral na obediência a menos que a pessoa reconheça autoridade superior naquele que está dando as ordens se este reconhecimento não existir até mesmo quem está dando as ordens podem considerar a desobediência do outro como liberdade se alguém ordena ao trem dizendo você deve fazer isso e você fará aquilo essa pessoa quebra o espírito humano e o torna imprestável para deus a pessoa é simplesmente escrava da obediência a não ser que haja por detrás da sua a obediência um reconhecimento de um deus santo muitas pessoas começam aproximar-se de deus quando desiste de ser religiosas porque só existe um senhor do coração humano jesus cristo não a religião mas ai de mim porém se depois de vê-lo eu não lhe obedecer isaías capítulo 6 versículo primeiro assim jesus jamais insistirá que eu lhe obedeça mas se eu desobedecer-lhe terei começado a assinar o atestado de óbito do filho de deus em minha vida quando fico face a face com jesus cristo e digo não desobedecerei ele jamais insistirá mas diante dessa atitude começa a me afastar para bem longe do poder recriador de sua redenção para graça de deus não fará a menor diferença a abominação que me tornei se eu apenas me aproximar da luz todavia ai de mim se eu recusar essa luz joão capítulo 3 versículo 19 a 21 o pai amado bendito obrigado senhor por esta rica palavra e entramos em concordância com seu espírito pai nestas primeiras horas da noite em que muitos estão retornando para suas casas depois de um dia exaustivo no trabalho na faculdade no estágio ou a procura de emprego pai obrigado pela proteção diária obrigado pelo alimento que tem nos fornecido obrigado senhor pelos livramentos obrigado senhor pelo milagre senhor neste exato momento entre sua presença para que se abençoe a todas as famílias que se abençoe aos moradores de rua que estão agora enfrentando o frio que se abençoe os anciãos as crianças abandonadas nos abrigos que se abençoe a cada um que está nos hospitais nas nas UTIs nas emergências pai que o senhor restaure essa vida que está há anos sofrendo com uma doença terrível pai que o senhor ampare todas as pessoas que estão com a síndrome da ansiedade a síndrome do pânico com depressão pai eu agradeço a oportunidade de estar aqui agora neste exato momento evangelizando na presença de jesus eu agradeço para sempre amém e graças a deus